Oi amiguinhos, no vídeo de hoje nós vamos abrir a coleção completa Elementos da Disney. Mas antes, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, pra não perder nenhuma abertura. Então vamos começar! A primeira é a faísca no molho trilho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E olha como veio gota d'água no molho trilho. Tchau. 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 A névoa está no blimp. Tchau. 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 Agora é a vez do Brasa no caminhão de combustível. Especiona isso. Pai, essas vão ferver demais. Eu amo comita picante. Aiendo. Viu só? Ele gostou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Lá vem o Oscar no Ciclone Arena Conheça os residentes da cidade elemento Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens Ai, minha jaqueta nova Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Então foi isso Espero que todos tenham gostado do vídeo Deixe o seu like E se inscreva aqui no canal Pra não perder nenhuma abertura E compartilhe com todos os seus amigos Até os próximos vídeos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí